Moisés, de apenas seis dias, veio para o primeiro exame oftalmológico dele, o famoso teste do olhinho. Um dos principais no recém-nascido, responsável por detectar anomalias nos primeiros dias de vida. E é justamente para alertar sobre a importância da prevenção e dos combates às diversas causas da cegueira, que neste mês é celebrado o Abril Marrom. A escolha da cor é por ser a predominante na íris dos brasileiros. Na APA, em Anápolis, o marrom está nos balões para despertar interesse na ação. A campanha quer chamar a atenção da população e mostrar que em muitos casos existe tratamento e até mesmo a cura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das causas da cegueira poderiam ter sido tratadas ou prevenidas. Por isso, a principal recomendação é visitar sempre um especialista. A partir do conhecimento dos antecedentes familiares do paciente, diante dessas condições, se houver correlação oftalmológica ocular, esse paciente vai ser acompanhado em prol de evitar que venha a desenvolver e se vier o diagnóstico precoce para o tratamento correto de forma precoce. Em Anápolis, a APA é o único local habilitado pelo Ministério da Saúde para atendimentos de reabilitação visual pelo SUS. A unidade atende a cidade e toda a região do centro goiano. O paciente que tiver indicação médica, ele deverá passar numa unidade básica de saúde, onde o médico vai encaminhar para o serviço de reabilitação visual. Com isso, ele procura a regulação do município de Anápolis, onde nós temos uma agenda destinada para isso, e aí é autorizado. Um trabalho tão importante para pacientes que esperam e precisam de tratamento. Mas que acredite, ainda tem vagas sobrando. Ainda tem, né, bastante vaga, então a gente precisa da conscientização dos profissionais de saúde para estar encaminhando esses usuários para cá, lembrando que a gente não atende somente o município de Anápolis, mas sim a região centro-norte goiano. A Moniele é uma das profissionais que trabalham na reabilitação visual. Ela é fisioterapeuta e utiliza técnicas específicas nos trabalhos com os pacientes. A fisioterapia na estimulação visual tem um papel importantíssimo, porque a gente vai tratar, reabilitar o paciente que ele tem alguma patologia, seja ela paralisia cerebral, catarata congênita, retinopatia da prematuridade. A Mônica, mãe do Bento, de dois anos, vem toda semana trazer o filho para a reabilitação. Em pouco tempo já viu uma evolução no menino, conquistas que emocionam. Agora ele olha para a gente, antes a gente falava com ele, a gente não tinha nenhuma resposta. E agora a gente vê ele olhar para você e isso nos motiva, né, ele está procurando as coisas, ele está tentando, que essa é a...